Música Lhe hiragrenhatu, Rússi, presidente do Conselho de Imprensa, Otelio Ote e a celebração Loro Nacional Liberdade de Imprensa e a Balibó, município de Bobonaro. E o discurso, presidente do Conselho de Imprensa destaca a importância Rússi Língua e as jornalistas Sira no serviço Loro Loro. E o curso de Alibó, município de Alibó, município de Alibó, município de Alibó. E a oportunidade é, presidente do Conselho de Imprensa Mós, apreciar jornalistas ser de contribuição ou de forma cidadão será em carácter. É uma caricatura a Ita, mas a Ita contribui em forma uma, é uma bará de carácter. Ato, sai cidadão é de nevedia, sai cidadão é de democrático. E a Itina Riurua, no Recinrua, Parlamento Nacional, aprova o projeto Resolução Ida, onde define o lorão sendo recinente, fulano outubro, a nesta lorão nacional, liberdade de imprensa. Equipa Cobertura, GEMEN.